Os únicos que sobraram foram o Construtor Man e o Indium Man. Já até imagino quem vem primeiro. É hora de... Momento Nubi. Porque sei que vou morrer e fazer muita Nubise. Desgraçado, eu quero você morto. Só preciso derrotar essa praga e fica tudo tranquilo. Porque o Indium Man é o boss mais fácil do jogo. Depois o único desafio vai ser o Doutor Demalixo. Essa minha estratégia de ficar pulando as serras não vai dar certo. Eu ainda não decorei o ponto seguro. Vai dar merda com certeza. Essa foi por pouco. Estou muito nervoso. Vai se foder. Você parece que é fuga, rapaz. Eu não tô louco. Já estou de sapo cheio dessa bosta. Já me fodi enfrentando esse boss. Mas no final eu consegui vencer. Dessa vez o Construtor Man vai pra bala. Tá de sacanagem? Tudo que eu precisava fazer era ficar no canto quando soltasse o segundo ataque. Como eu sou idiota. Era tão simples. Agora esse desgraçado vai ter o que merece. Dessa vez eu mato esse desgraçado. Já consegui decorar os lugares seguros. A vitória é minha. A live dele já está no fim. Só mais um pouco. E vai pro gancho do açougue. Eita porra. Vou para o canto da parede porque acho que ele lançou um ataque. Alarme falso. Só resta o escroto do índio man. Dessa vez vai ser moleza. Esse boss é para preguiçosos. Não precisa fazer nenhum esforço para derrotar esse boss. Só precisa atirar e brincar de morto e vivo. Saca só. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Moac. Conceita essa porra. Apenas morra sua desgraça. O que é o que é o que é o que é o que é? Esse cuzão. Adeus indium man. Aee. Fácil pra caralho. Agora é hora de enfrentar o vultor de malixo. Agora chegou a hora de salvar a humanidade Agora vou salvar o universo, depois a gente brinca Chega de fugir Esse é o fim da delícia Vamos nessa, caralho, já começo tomando dano É melhor ficar longe desse ataque, algo me diz que essa porra azul te mata na hora E aí E aí E aí AAAAAAAA 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Agora a coisa é séria. Agora irei triunfar. Já peguei o jeito da coisa. Neném é o caralho. Vai mamar na mamadeira do Guina. Vai ser uma batalha longa. Essa peste usa a mesma estratégia do Matarazio Meio do Sena Meio. Só fica voando. Querendo colocar as asinhas pra fora, né? E tem as é passarinho, no teu cu eu faço ninho. Essa é a batalha mais difícil desse jogo. Só tive que enfoder várias vezes para descobrir a prática. Um terço da life dele já se foi. Vou continuar mantendo o ritmo. Metade da life já era. Esse pesadelo finalmente vai acabar. Só preciso manter o ritmo da coisa. Vai, que pau gostoso. Ai, como meu cu gostoso. Vai, vai, isso que eu gosto. É de tomar um pouco. Coitado, eu gosto. Seu vaciado, fica frio, se esconde. Vai, moleque, gostoso. Está quase lá. Só mais um pouco e zero essa delícia de jogo. Vai, moleque, gostoso. Vai. Vai, gostoso. Vai. Ai, como é gostoso. Como gostoso, meu vizinho. Vai. Ai, que rola gostosa. Vai, minha lentinha. Vai. Vai. Vai, meu macho. Vai, gostosão. Vai, minha lentinha. Gostosa. Quanto louco. Vai. 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 É o seu fim. Relaxe para sempre. E agora, uma palavra dos nossos patrocinadores. A Demacol negociou com as maiores indústrias de piso do Brasil. Agora não tem desculpa. Preço, a gente garante. Porcelanato 47 por 47, 9,90. Ai, gostoso. Piso 47 por 47, só 5,99. Carro flexi com 2,5 milímetros, 49,90. Que delícia, cara. 148,90. Cimento de 50, 15,99. Vem a correr, não aproveitar. Sentisse ver, meu avô? Ai, gostosa. Mas o que? Doutor Demalixo está planejando o alvo maligno. Mas que porra é essa? Isso é uma bichona. Pecado em viver. Macho que impariu. É um mega versão princesa Demacol. Será que tenho que destruir isso? É impossível. Só me resta uma alternativa. Ai, 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 meu Deus do céu. Agora só me resta correr e ver no que dá. Está chegando perto demais. Tudo porque tentei derrotar ele com meus tiros. Ai, fora de um rabo que sou mágico. Ai, ai, ai. Essa não. Deu merda. Ai, vem. Vem com essa rola prostitosa. Vem comer meu câncer. Eu odeio fugir de uma briga. Mas não tenho outra escolha a não ser correr. Tem um negão correndo atrás de mim. O que mais posso fazer? Deixa eu ir lá para o lado, menina. Não, para mim, para o lado da... Ai, eu sou virgem. Terei mais sorte dessa vez. Esses biocas não vão nem sequer encostar em mim. Fica gostosa. Grande, gostosa. Ai, que delícia. Não me tocaram, mas eu encostei em uma pinca invisível. Ai, que que eu gosto. Eu gosto muito de rola. Ai, que delícia. Olha assim, caralho. Ai, me fode, vai. Se é apenas fugir, eu posso fazer isso muito bem. Não vou me estressar com algo fácil como isso. Vou continuar com essa porra, nem que eu morra um milhão de vezes. Porque eu sou persistente. Gosto de ser um incômodo para certas pessoas. Mas você é macho mesmo. Como Deus do cabelo. Foi aqui que eu morri. Me desejem sorte. Aê, e não tomei um dano. Chupa essa de mal lixo. A perseguição ainda continua. Me pergunto quanto de chão ainda falta para eu pisar. Isso foi por ter me feito morrer. Sou desgraçado de caralho. Deixa eu sentar nessa rola, vai. Vai. Vai ser sempre rola de pica grande assim. Hora de matar esses felips francos no meu caminho. Aniquilando o geral. O fim dessa fase deve estar próximo. Mas não posso afirmar nada. Apenas devo continuar correndo atrás dos meus sonhos. Mas como eu odeio picas. Isso mais parece um canaguel de rolas. Vou derrubar isso tudo. Um chão diferente. É o mesmo chão da fase do Matarajo Man. Não importa. Continue correndo. Eita porra. Zerei o caralho. Depois de tanto trabalho. Nosso herói salva a delícia da humanidade das garras do Doutor Demalixo. Finalmente o planeta poderá relaxar com esse sucesso que será o pai de Família 4. Tudo isso graças ao herói mais macho do mundo. O Mega Macho. E assim termina a primeira série da zoeira. Mega Macho Oco está finalizado. Foi muito divertido gravar e editar essa delícia. É provável que futuramente eu volto com mais jogos zoeiros. Olha o maluco ali. Batendo um mazinha. Com a Ultimate Armor. Vou acabar tomando um strike com isso. E por falar em Ultimate Armor. Me pergunto se é possível adquirir ela. Acho que só perguntando ao criador dessa delícia. E ficamos por aqui galerinha. Gostaria de agradecer a todos que se inscreveram nesse canal. São 96 inscritos. Agradeço a todo o apoio que vocês me deram. Vocês são fodas. E Oco Soft. Obrigado por fazer esses deliciosos jogos. Continue com esse trabalho. Espero poder ver mais dessas delícias no futuro. Nos vemos por aí amiguinhos. Falou.